Olá, espero bem que vocês estejam todas muito bem. Estamos já quinta-feira, hoje é quinta-feira, um dia maravilhoso aqui na Alemanha, como vocês estão a ver, está um sol maravilhoso, está um calor, mesmo quintinho, mesmo bom. Este vídeo que vocês vão agora ver para a frente vai ter um bocadinho de tudo. Vai ter um bocadinho da minha cidade, do parque, vai ter um bocadinho do lar, como eu decorei as mesas para o lar, porque houve uma festa de pequeno almoço e houve também a festa de hoje, que foi dos Pargos, que é a festa dos Pargos, também pus a mesa e gravei um bocadinho. Também vai ter a nossa varanda, como é que nós arranjamos a varanda, tiramos os móveis todos daqui, compramos móveis novos, a montagem dos novos móveis também vão ver neste vídeo e também vocês vão ver o nosso primeiro almoço e o nosso também, o nosso pequeno almoço. Espero bem que vocês gostem. Não, o almoço não, o primeiro jantar, o primeiro jantar não foi almoço. Espero bem que vocês gostem. Se gostarem, deem um like, que é muito importante para o canal avançar. Comentem, que é muito importante também, não esquecem de comentar, que é muito importante. Às novas meninas, quero agradecer imenso de nos apoiar no nosso canal, que é muito importante. Não se esquecem de ativar o sininho para não perderem os conteúdos destes. De resto, não vos vou amassar mais. Ah, antes que eu me esqueça, para o fim de semana vou buscar as minhas florzinhas todas para aqui, para a varanda. Depois também levo-os comigo. Vou àquela lojinha linda que tem muitas flores bonitas. Agora, não vos vou amassar mais. Vou-vos dar um grande beijinho aqui da Alemanha, de quinta-feira. E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Está tudo já vazio, estão a ver. Agora vou limpar isto aqui tudo. Tenho limpar, dá aqui um jeitinho a isto. Porque depois, veem os sofás. Vocês depois vão ver. Depois vão ver. Tenho que tirar isto tudo aqui. Estão a ver aqui. Limpar isto tudo, que o dinheiro foi do Natal. Limpar isto tudo. Vou ainda ver se compro as plantas ainda hoje, para pôr aqui. Estes. Assim. Por isso. Fica com o bonito. Porque assim, depois eu dou um jeitinho a isto tudo. Bem, espero bem que sim. Estão a montar a nossa. Vocês já viram. Estão a ver o nosso cantinho. É o nosso vizinho, o Caster, o Luís, que vocês conhecem. Com pizza a estrear o cantinho. Agora vamos comer um bocadinho. Estão a ver. Estão aqui mais dois banquinhos. Agora falta o tapete aqui para baixo. Por aqui arrumar isto tudo. Limpar isto tudo. Por aqui as plantas. Que eu tenho aqui na sala. Por aqui. Assim agora. Estão a ver. Aqui está. De resto aqui. Tem-me a arranchar aqui um bocadinho isto aqui. Estão a ver. Aqui à frente. Quero ponderar. É uma parte do parque. Um pouquinho até mais. Não é? Vou-vos levar assim. Aqui. Olhem. Olhem. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Pronto. Chegamos ao fim do vídeo. Espero bem que vocês tenham gostado. Se gostarem. Deem-me um like. Que é muito importante. Comentem. Que é muito importante também para o canal avançar. Às meninas novas. Quero agradecer imenso. Darem-me a acompanhar. E apoiar. E dar o carinho. Todo. As meninas que já estão aqui há muito tempo. Já sabem que vocês estão todas no meu coração. Também as meninas novas que estão a chegar. Nós somos todas uma família. Não vos vou amassar mais. Vou-vos dar um grande beijinho. E até o próximo vídeo. Agora aquilo que vem agora a seguir. É a varanda durante a noite. Como ficou tudo com luzinhas. Tchau. Tchau. Ficam todas bem. E à noite fica assim. Não está tudo ainda. Estão a ver? As luzinhas. Fica assim. Aqui também. Aqui tem as velinhas. Tem esta. Tem aquelas na água. Tem este aqui. Aqui neste canto vai levar uma planta grande. Depois tem aqui estas velinhas. Assim. Este tem o lugar que está estragado. Aqui estas. Aqui estas também tem a ver o que é que se passa. Também não sei o que ver. E aqui isto assim. Assim. Estão a ver? Pronto. E vou-vos virar outra vez. Ficou assim. Estão a ver? E aqui em frente. Eu vou-vos mostrar. É a varanda da minha vecinha. Estão a ver aqui? Tudo iluminado também. Eu vou-vos puxar um bocadinho. Ficou assim a varanda da minha vecinha. Também está tudo iluminado. Pronto. 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 Espero bem que vocês tenham gostado. E agora vou para a caminha. E agora vou para a caminha. Já é muito tarde aqui. E agora vou para a caminha.